Oi gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tô na Zara, fazia tempo, né, que a gente não tinha um provador aqui no canal. Não esqueçam, gente, que aqui na descrição tem os cupons das outras lojas que a gente tem. Infelizmente ainda não temos na Zara um sonho. E todos os links aqui também das peças estão aqui na descrição. Vamos começar essa enrolação. Então, gente, esse primeiro look eu quis provar, assim, esse blazer, porque eu fiquei na curiosidade mesmo, nunca tinha provado um blazer assim, com essa amarração que tem nas costas, que eu já vou mostrar. É um tecido muito bonito, lembra? O tecido do blazer da Renner, que eu postei aqui no último vídeo da Renner, um tecido encorpado, gostoso de vestir. E ele tem esse cruzado, tão vendo? Que tem esse jacorte na lateral. Ó, vou tentar mostrar atrás pra vocês. Tem um fecho ali, ó. Tão vendo? E aí a gente prende com um botão, tem dois botões atrás. E o Zia eu fiquei curiosa, gente, pra saber. Então aí eu vou me afastar um pouquinho pra vocês verem melhor. Esse provador aí tava bem pequenininho pra mim. E aí vai ter uma outra proposta, que eu vou mostrar já, mas essa é assim, gente. Usar esse blazer cropped pra sair, entende? Pra fazer uma outra proposta, uma proposta mais casual, né? Porque a gente tá mostrando um pouquinho aí da pele. Coloquei com essa calça, que é um símbolo da Zara, tem de várias cores. Mas peguei esse cinza chumbo aí da calça pra combinar também. É uma calça que lá vai afunilando, uma calça reta, que é tipo como se fosse uma cigarrete, mas ela é reta. Ela vai afunilando, ela é ideal também pra gente ter um guarda-roupa pra usar, pra trabalhar. O Zia é ótimo, tem várias cores. É um marco aí da Zara. Coloquei com esse cinto também da Zia, né? Que lembra o da Gucci. Ainda não é o da Gucci. Um dia quem sabe será, mas também não ligo pra isso não. Pra fazer uma coisa mais irreverente, mas, sabe, diferentona. A gente usar... Ó, tão vendo aí? Eu tô mostrando melhor o detalhe do blazer pra vocês verem. Ele tem esse... É como se fosse uma estampa bem discreta xadrez. E aí, essa daí é a calça que tem uma... Como se fosse uma calça mescla, um cinza mescla, que a gente tá acostumado a ver. E aí, a segunda proposta. Ah, eu comprei esse blazer, mas eu só posso usar pra sair? Não. Você não precisa usar só pra sair. Você pode usar ele no seu ambiente de trabalho também. É uma segunda proposta. Essa camisa aí, ela tem essa estrutura pepum, né? Que vai abrindo aí na barra. E ela tem várias pregas também. Eu não sei se eu mostro ela, eu não lembro. Vamos ver o decorrer se eu mostro ela sem o blazer. Então, é só pra gente ter duas... A gente tá passando avião aqui. É só pra gente ter duas propostas, né? Não precisa usar o blazer cropped só em um ambiente informal. A gente consegue trazer ele também pra um ambiente corporativo. O que vocês acharam desse look? É bem diferentão. Eu nunca havia provado essa sobreposição aí de blazer cropped com camisa social. E essa camisa não é uma camisa social simples, né? Ela é diferente. Já dá pra ver aí pela barra dela, por esse peplum. que ela tem. O que vocês acharam? Me digam aí nos comentários se vocês usariam, comprariam esse blazer cropped pra poder fazer uma... Ter uma diferenciada, né? No guarda-roupa, a gente não ter só o blazer no tamanho normal ou não. Vocês preferem ficar com o blazer no tamanho padrão e o original. Ah, mostrei aí. Tô mostrando então a camisa pra vocês. Ela é super diferente, ó. Tem esse peplum, como eu falei. E em cima ela tem essa prega, só que ao contrário. Tão vendo? A prega mais abertinha pra parte de cima também. É como se fosse uma camisa com um corset. Dois em um. É isso que a gente tem aí nessa camisa, super diferente também. E ela é encorpada, ela é acinturada. Tão vendo? Que ela dá uma acinturada. Não é aquela camisa oversized, não. Não é essa a proposta dela. E aí, ó, também fica a... Né, a sugestão. Se quiser usar só a camisa com a calça, Também fica legal. Mas eu acho que com a sobreposição do blazer ficou diferentão. Gostei. Gente, esse daí pra mim é o melhor look. Melhor look do dia. Calma que vamos ter outros. Fiquem até o final pra vocês verem todos. Pra vocês decidirem se é o melhor ou se não é. Porque olhem esse blazer, gente. Que coisa linda. Ele é todo nesse cinza mais clarinho, mescla. Lindo. E essa calça aí que eu tô mostrando, já vou mostrar. Ela não é conjunto. Ela é igualzinha a calça que eu tava anteriormente. Já mostro pra vocês. Olhem o detalhe da lapela desse blazer, gente. Todo nesse mescla lindo. Muito, muito lindo. Eu não consegui uma parte de baixo pra usar, então... Fiquei com sutiã, então não reparem, né. Não consegui e não peguei. No dia que eu fiz esse provador. Olha como ele é acinturado também. Olha como fica lindo no corpo. Veste muito bem, gente. Fiquei apaixonada. E essa calça é exatamente o mesmo modelo da outra, da cinza mais escura. Eu coloquei esse cinza mais claro aí pra combinar. Fazer uma graça, pra dar uma ideia aí de um conjunto, né. Com esse blazer. Me digam o que vocês acharam. Porque eu amei. Amei. Poi podia colocar ali um blazer, um top faixa. Um blazer, ó, gente. Podia colocar ali por baixo um top faixa, um croppedzinho. Um ambiente de trabalho. Uma blusa básica. Preta ou branca. Mas acho que eu investiria em algo bem mais discreto, mais colado ao corpo, na parte de baixo. Olhem esse lookinho todo preto, all black. Coloquei com essa blusa de toda cheia de babados na parte de cima e na parte de baixo também, com essa alcinha linda. Eu usaria muito essa blusa pra sair à noite. Acho que combina muito. Amo essa vibe de babados. Essa calça de baixo é a calça, né, no site tá escrito calça cropped. Né, que tem essa abertura, tão vendo ali, ó, nessa parte de baixo. Ela vai abrindo desde, ó, da cinturinha justinha. E vai abrindo toda. Como se fosse uma wide, gente. Como se fosse uma wide. Muito linda. Só que uma wide cropped, né, nesse caso. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse look ao black. Dá pra gente usar, né, como eu falei, tanto a peça de cima em uma outra ocasião. Peça de baixo em um outro look. São versáteis. Sempre eu digo isso aqui pra vocês. Escolham peças versáteis. Acho que essa peça de cima, a blusa, é pra gente usar sozinha, né. Porque ela tem tanto... Ela é imponente. A gente não precisa esconder ela com uma terceira peça. Esse conjunto, gente, pela cor, não tava dando muito, não. Porque eu acho que essa cor não vai tão bem assim comigo. Mas no corpo, eu achei que vestiu muito bem. O cropped é estilo peplum, né. Tomara que caia. Tem essa pala frontal bonita. E a calça. Olhem a modelagem, né, gente. Da calça. Que calça linda. Só que é preciso avisar vocês que ela ficou larguinha em mim. Acho que a proposta dela é ser quase uma cintura baixa. Eu tive que prender nas costas. Eu mostro pra vocês já já. Mas olhem o tecido dela. É fluido. Na porcentagem lá da composição. Tem um pouquinho mais de poliéster, se eu não me engano. Mas é um tecido que veste muito bem. Vocês estão vendo, né. O caimento veste muito bem. Ela tem essas pregas na frente. Que dá esse volume pra peça. Olhem só a lateral. Que linda que fica essa calça na lateral. Frontal também ficou lindo, gente. Ficou tudo lindo. Gostei muito desse modelo. Ó, eu só tive que prender. Tô mostrando ele pra vocês. Eu não sei se essa é a proposta da calça. Mas eu peguei PP, se não me engano. E ficou caindo bastante. Mas tirando isso, eu achei o conjunto muito bonito. E por ter essa cor clarinha, a gente consegue usar também no dia. Porque tem conjuntos, né. Que dependendo do modelo, dependendo do tecido. A gente às vezes só consegue usar. Ou só pro dia. Ou só pra noite. Mas aqui eu falo, né. A gente consegue. A gente tem que investir em peças versáteis. Pra gente construir o nosso armário inteligente. Tô mostrando aí um pouquinho mais perto. Pra vocês verem o acabamento e o modelo do conjunto. Gostaram? Meus amores. E o nosso provador vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar. Todos os links estão aqui na descrição. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram. O arroba ElisamoraPL. E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.